Oi gente, eu sou a Aninha E eu sou a Mami E hoje em Tecnoste História do Superber Barenjardineiro, o que você está fazendo aqui no deserto? O mundo... deserto? Deixa eu dar uma explicação O mundo vai acabar Não tem plantas, não tem água Não tem nada Está atacado, hein? Essa não, mas olha só Observando lá por aquela portinha Lá ainda tem um espaço verde Será que a gente consegue salvar as plantinhas? Uau, eu preciso pegar água daqui Para fazer... Como é o nome mesmo? Crescer as plantas no deserto É deserto? Espera aí Oi Mas Barenjardine, aqui tem tantas flores Olha que incrível esse jardim Uau, eu vou pegar um pouco de água Nossa, faz tanto tempo que você não encosta na água assim Como é que está esse banho? Muito bom Parece que eu estou botando a mão em uma plantinha com a terra molhada Ai Barenjardine, olha só Eu acho que agora você já está preparado para ir regar as flores Lembre-se, se você cuidar das flores aqui na vila principal Pode ser que as outras vilas elas renascem Pode ser, então eu vou cuidar daqui de baixo Porque eu não tenho muitas flores Deixa eu regar aqui Olha que linda essa flor amarela Você sabe como fala amarelo em inglês? Sim, e yellow Muito bem Agora a azul E como se fala azul em inglês, Barenjardine? Blue Que demais, você é um super menino inteligente Uau, mais uma cor de plantinhas Agora a árvore, né? Que plantinha é essa? Qual é a cor dela? Vermelho Inglês? Red Muito bem Eu travei E olha só essa linda árvore Vou dar um abraço nela Ai, eu tenho até uma musiquinha para você, Barenjardine O que? Eza, Eza, Eza Heróis da natureza Eza, Eza, Eza Heróis da natureza Mas peraí O que? Eu acho que você está bugado, Barenjardine Eu estou voando Que demais Nós podemos conversar com o rei Com a rainha Para descobrir o que nós fazemos para salvar a vila Boa Rei Sim, súditos Como ousa entrar em meu castelo Invadir o meu mundo O que você quer? Eu sou o jardineiro Fale logo Eu sou o jardineiro Sim, e daí? Eu sou o rei Seu bruto O que você quer? Seja mais gentil Eu queria mais água no deserto Ah, tá, claro Peraí Chofa agora Isso não está no meu poder O que aconteceu? Fale O deserto está muito seco Sem plantas Não, o que importa para mim É que todos paguem As suas moedinhas de ouro No final do mês Agora saia Eu tenho que avisar as pessoas Quer dizer Os ursos Porque esse rei malvado Vamos ter que trocar Vai ter que voltar a ser o Stephanie Não pague Mais o rei malvado O que foi? Ele quer que você pague todo mês Mil moedinhas para ele Mas eu não pago Quem paga é a mamãe O que você está fazendo aqui, jardineiro? Eu fui falar com o rei E ele me disse Mas eu não entendi muito bem Que você tem que pagar todo mês Mil moedinhas de ouro Sim, a gente já paga Está tudo bem E o jardineiro continuou Sem saber a verdade Ele só queria encontrar um jeito De salvar as suas plantas Então ele foi no mais alto Da torre Para tentar encontrar uma saída Quando chegou lá em cima Ele acabou se desequilibrando E caiu num buraco Ele percebeu A água estava aprisionada É por isso que a água Não chegava até o deserto Você precisa encontrar um jeito De levar ela até lá A bar em jardineiro É verdade Ai, ela está tão quentinha Deve ter vindo do deserto Eu preciso ir lá ver Deve ter um encanamento Embaixo de alguma casinha Nós precisamos descobrir E abrir a água para o deserto Eu não sou um encanador Mas você é o jardineiro Você precisa salvar as plantas E assim o Bar em fez Ele correu para o deserto Pois tinha que encontrar O lugar onde estava o encanamento Ele sabia que não era uma missão fácil Mas tinha tudo para dar certo E ele ia dar o seu melhor Bar em, você está sentindo Esse cheiro de umidade? Sim Deve ter água aqui por perto Nós precisamos descobrir Mas está tudo seco Um iglu O que? Tem um pinguim no deserto É um pinguim malvado Espere aí Pinguim! Você vai ser eliminado Que feio Olha só É aqui que eles estão represando a água Está vendo o mapa da água? Olha só Vamos ver se tem algum cano Ele usou a água para ficar presa no iglu Olha só Que água geladinha Bar em, você desvendou o mistério Agora a gente só precisa descobrir Como levar essa água e espalhar por todo mundo Enquanto você estuda esse novo mapa A galera vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Para não perder a próxima fase dessa história Um beijo da mamãe galera E um beijo da reninha Tchau, tchau Tchau Mua!